Música Carlos Mendes, agora aqui na Coronel Procopio Góvios de Eleveria, em esquina com a Inácio Bastos Porque eu tô no Adair Motos Quer comprar uma moto De qualidade, fazer um grande negócio Então vem pra Adair Motos Agora se você quer vender a sua moto Vem pra cá também Porque o Adair Motos tá comprando motocicletas Bom dia Eduardo Bom dia Fabio, exatamente, estamos comprando a sua moto As negociações são as melhores de Joinville Então não perca tempo, venha pra cá Fabio Vem pra Adair Motos, aqui tem as melhores ofertas Olha só a primeira Entrei pra você, aqui no Adair Motos, essa Honda XR É uma tornada, o ano dela 2003 Toda revisada Toda restaurada Por R$ 6.299,00 Só R$ 6.299,00 Agora olha só esta outra Honda Honda NXR Bros É uma Z150 cilindradas Com partida elétrica Por apenas R$ 6.199,00 Só R$ 6.199,00 Não dá pra perder a oportunidade Manda agora o WhatsApp que está na sua tela E entre em contato agora com a equipe de vendas Do Adair Motos Mais uma super oferta E a Marra Factor Ano 2012 Esta é com partida elétrica Fregue a disco Rodas de liga Por apenas R$ 4.599,00 É muito barato Por uma moto de muita qualidade Eduardo Exatamente Fábio As condições É só aqui Então deixa Nós da Adair Motos Realizar o seu sonho Que é aqui Só aqui Na Adair Motos Quer trocar de moto? Quer comprar a sua moto? Quer fazer um grande negócio? Então Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! Vem pra cá! O que é isso?